E aí pessoal, tá começando mais um vídeo, tô aqui de novo com meu amigo e colega, professor Benjamin João, eu sou Pereira Rácio Júnior e no vídeo de hoje vamos reagir à Porta dos Fundos Colonizados, esse é o título do vídeo, meu colega vai se apresentar aqui. E aí galera, aqui é o Benjamin João e estamos aqui para isso, espero que vocês gostem do vídeo então. Começam logo e preparar o dedo para deixar esse like aí. E é isso, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. Ele também tem um canal no YouTube e eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Vão lá, assistam os vídeos, se inscrevam também e é isso, vamos começar o vídeo. Tô olhando bem aqui, mas tava parado nesse canto aqui. Tô vendo essa... Que isso aí? Porra, que susto, irmão. Porra, meu. Caraca, que susto. Isso é um tirão, hein. É. Porra, tu me deu um bom sustão aqui, meu. Tô começando aqui agora, é o teu nome? É Pedrana Cabral, o teu é? Apoã. Tá, eu vou te chamar de índio. Tá. Tá bom isso, como é que tá? Olha só, viemos de Portugal, meu. Portugal. Puta merda, conhece, sabe? Porra, nunca ouvi falar não. Ah, porra, é lonjão. Pra lá, barreta aqui. Sim. Muito lá. Muito, pega reta, curva reta aqui. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma sólhada. Vocês são donos aqui? Não, dono, dono não. A gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Muita merda, essa água, a cor da água, cara. Aqui é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente, a mãe, a gente pensou, então, é sermos nós, então, donos aqui. Fica dono? Como assim? É assim dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo. Que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora. Aí constrói um monte de coisa. Isso se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, ao invés de desmatar essas coisas, esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. A gente ama. Então a ideia de vocês, então, é que a gente vai embora. Não, imagina que vão querer que vocês vão embora. Você tá falando desse jeito, meu senhor. Claro que não. Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. Gente, vocês é que vão desmatar, vocês que vão, então, fazer o serviço, porque a gente vai escravizar vocês. Mas por que que a gente vai aceitar isso aí? Por quê? Ué, porque eu vou te dar coisa, porra, vai dar. Como é que eu não vou? Olha aqui. Depois, imagina se nesse tempo eles chegassem e falassem desse jeito mesmo, tipo, coisas gírias, tudo. Sinceridade, imagina toda essa sinceridade. Porque pelas algumas, algumas histórias de colonização que a gente aprendeu, eles viram como uma política meio indireita, né? Então imagina que se chegasse aquele momento e tivesse logo na tua cara. Na tua cara de, ah, eu quero isso aqui e o trato é meu. Então, é pronto. Seria, ah. Que coisa eu tenho pra você? Ei, que que é isso? É tecido. Puta merda, off light bonito. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o meu. É bonito até, mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra toda aí, acha que é por um pano? Que me foda. Você achou que eu vou te dar só isso aqui? É que você falou pano. Sabe o que que eu vou te dar também? Porra. Porra é essa? Fica na tua. Quem é esse? Quem é esse cara? Esse é tu, porra. Isso aqui é espelho, cara, é que. Isso aí é legal. Isso aí é tu. Isso aí é legal. Isso aí, mas deixa eu te falar. Mas eu vou até pedir desculpa pela sinceridade mesmo, porque eu acho que a matemática não bate muito não. Do que? Porque a praia é grande pra caralho aqui, né? Dei uma volta aqui, praia, cachoeira, praia pra caralho, cachoeira, fruta, porra. Aí tu me fala, é um pano ou um espelho? Fechou a matemática, né? O problema é que assim, se não for por bem, vai ter que ser por mal. A coisa é tu extermina, é algo de desimpar a população. Então, compadre, tem algo de ser feito. Aí tu me fala, fica até mal contigo, eu tô conversando desde o início contigo, não é uma porra. Fui ignorante contigo, conclui. Não, estamos na legal aqui. Então, aí tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai escravizar os caralhos. Aí eu falo pra você, não, aí porra, teu coração já sente rancor. Tu quer partir pra porra de exterminar? Vocês estão em quantos aí? É, é isso que eu já ia te alertar pra isso. Estamos pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim. Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim. Além do empelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Ah, esse chapéu é filho. É, viu? Fechou a porra. Pode vir. Vem. Esse chapéu é filho. Pelo, vai. Parece um bom negócio, mas não é. Se vocês observarem bem, trouxe um flipchart aqui pra vocês pra observarem. Isso aqui eu quero explicar pra vocês o seguinte, eu quero tratar de business agora. Quero pensar mais pra frente. A minha cabeça já tá pra 500 anos à frente. Coisa que talvez vocês tenham dificuldade de entender agora. Porque é questão de... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Você vendeu nossa terra por um chapéu, é isso? Não, aí é um pensamento simplista da sua parte, entendeu? Eu quero te explicar o seguinte. Tudo isso aqui, se vocês observarem toda essa... Fagamos por alguma coisa? Se é o dinheiro do teu bolso? Se é alguma boiaba, uma foto, uma fuga dentro do teu bolso? Não? Então é de graça. Se vem alguma coisa de retorno dentro disso, se as pessoas querem comprar, estamos no... Lucro. Lucro? Aí que tá, já tá começando a entrar na tua cabeça. Você imagina uma instituição que comece a tomar conta da gente. Instituição do índio. Imagina um museu do índio. Pessoas vão lá chegar e pra visitar, pra ver... Ver uma milhares teu, tua tia vai estar lá. Vê pra eles esforços. É isso que eu quero explicar pra vocês. Então, a partir disso, aqui no flipchat, quero provar pra vocês que um dia nós teremos o Dia do Índio. Pode aplaudir. Tá? É isso que eu vou explicar pra vocês. E eu sei que existe o Dia do Índio lá no Brasil. Se calhar existe o Dia do Índio no Brasil. Deixa. Deixa. Foi uma história assim meio que eles tentaram representar da chegada dos portugueses ao Brasil. Parece muito engraçado. Um dia a dia eu tenho a oportunidade de fazer um vídeo desse. Vou falar um pouco da chegada dos portugueses ao Mozambique. Como foi que aconteceu. Mas é um vídeo mesmo. É um vídeo engraçado. É um vídeo muito engraçado. Então fizeram da melhor forma possível. Colocando o Mori como eles são. Eu acho que é um grupo de união. É um grupo monístico. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sino das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. E até a próxima. Fui. 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 Fui.